Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu como em um dia pra perca de gordura. Eu estou numa jornada aí em que eu quero emagrecer, porque minha gente, desde que começou a pandemia eu fiquei bem parada, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer atividade física, então eu fazia aula de dança, inclusive eu dou aula de dança, como vocês sabem. E eu também gostava de treinar, mas teve um tempo que eu parei de treinar e fiquei só na aula de dança. Só que na pandemia eu parei tudo, fiquei só em casa comendo e dormindo, né? E aí o que aconteceu? Eu engordei simplesmente 10 quilos mesmo, engordei 10 quilos. E com isso vieram muitas coisas, né, que eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir dor de coluna, dor nos pés, sabe? Comecei a sentir muito cansaço no corpo quando eu fazia algum movimento, algum exercício físico, né? Comecei a perder totalmente aquela minha resistência que eu tinha de antes. Mesmo depois de ter voltado a fazer exercício físico, que eu já voltei há um tempinho, e também entrei na academia, eu continuo sentindo essas coisas porque eu ainda estou com o mesmo peso. Eu falei com a minha nutri e ela disse que provavelmente tudo isso pode ser relacionado ao meu peso, porque eu engordei muito e fiquei parada. E como o meu corpo sempre foi acostumado com aquele outro peso que eu tinha, claro que isso ia afetar em alguma coisa, né? Além disso, eu não quero só emagrecer, eu quero manter uma alimentação saudável, uma reeducação alimentar mesmo. Me alimentar bem, vocês sabem que eu sempre estou buscando me alimentar bem, me alimentar de forma saudável aqui no canal, eu sempre falo isso. E eu acho isso importantíssimo, minha gente. É claro que a gente sempre tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes a gente foge do que é saudável e come lá uma besteirinha ou outra, porque a gente também é ser humano e a gente merece comer essas coisas de vez em quando, sabe? Porém, o importante é você manter sempre uma rotina de alimentação saudável, pelo menos é assim que eu penso. E é assim que eu estou buscando ser todos os dias. E só pra deixar claro, gente, que eu não sou profissional da área, que eu não estudei pra isso, tá? Eu estou fazendo alimentação com cardápio nutricionista, tá? Foi a nutricionista que passou pra mim. E eu só quero compartilhar com vocês aqui a minha alimentação, mostrar a minha experiência, mostrar o que eu como, mas não necessariamente o que eu como, é pra você comer. Porque o nosso corpo é diferente, temos metabolismo diferentes. E é sempre importante você procurar um profissional. Se você quiser fazer uma alimentação certinha, é muito importante você estar sendo acompanhada por um profissional, tá bom? E, gente, desde que eu comecei essa dieta, eu comecei a fazer alimentação por marmitas. Não são bem marmitas, porque eu não deixo as marmitas prontas na geladeira. Mas eu fiz toda a minha comida já e deixei guardado nas vasilhinhas na geladeira. Quando é na hora de comer, eu só coloco no prato e esquento e como, que é muito mais prático, minha gente, sinceramente. Então bora lá, que eu já estou atrasada pro meu café da manhã. Então, gente, meu café da manhã é muito prático. Eu comecei mornando a água pra preparar o meu shot anti-inflamatório, que leva cúrcuma, açafrão da terra, canela, pimenta do reino, limão e também própolis, tá? Eu vou deixar a receita aí na tela pra vocês. Enquanto a água estava mornando, eu fui fritar o meu ovo. Eu uso manteiga natural pra poder fritar o ovo, tá? E boto uns temperozinhos pra ele ficar mais saboroso. E a água que eu mornei, eu também mornei pra fazer o chá. Então eu já fui preparar meu chá verde, que eu tomo todos os dias de manhã e à noite, sempre que eu lembro. Porque ele ajuda, gente, a desinflamar a acne, a melhorar a pele, assim como esse shot anti-inflamatório. Por isso eu tomo todos os dias. Minha gente, tá aqui já meu café da manhã. Ele vem acompanhado também com melão, tá? Já parti, já coloquei ele aqui no prato. Tô com muita fome, então eu já vou comer. Já tomei o meu shot anti-inflamatório. Sempre fica um restinho no final, que é o pozinho, né, das coisas que eu coloquei. Eu não consigo engolir os pozinhos todos. Mas aí eu sempre tomo ele em jejum. Ele é anti-inflamatório e também ajuda na imunidade. Depois eu vou falar um pouco mais dele pra vocês. Agora eu vou tomar meu café da manhã, minha gente, porque eu estou com muita fome, né? Porque quando a gente tá gravando, a gente sempre atrasa um pouco. Então, vou comer. E aí, gente? Depois que eu tomei meu café da manhã, eu fui de Itavê de trabalhar, né? E depois deu a hora do meu lanche da manhã. Normalmente eu como uvas no lanche da manhã, mas não tinha as uvas. Então eu comi morango, né? Aproveitei que me tinha comprado. E também aproveitei pra tomar o meu chazinho verde, que já tinha esfriado e tava ótimo pra eu poder tomar. Minha gente, como vocês viram, eu tomei meu café da manhã. E também já lanchei. Aquele shot anti-inflamatório que eu faço pela manhã é um ótimo anti-inflamatório, assim, pra desinflamar tanto o corpo da gente quanto a nossa pele. Então eu tomo ele porque além de ajudar na imunidade, ele também ajuda a desinflamar a acne. Ele é muito bom pra isso, tá? Por isso que eu tomo ele todos os dias de manhã em jejum. Além disso, né, minha gente? Eu comi meu cuscuzinho, que eu amo de paixão. Pra quem não é daqui de Pernambuco, acho que não deve conhecer ou nunca deve ter comido. Não sei, minha gente. Como é que vocês vivem, como vocês funcionam sem cuscuz. Mas aqui a gente come cuscuz se deixar o dia todo, né? Graças a Deus que diz ela que colocou cuscuz na minha dieta. Porque tanto de manhã quanto à noite eu posso comer o cuscuz, tá? Agora já é meio-dia e já tá na hora do meu almoço. Eu vou almoçar agora e vou mostrar pra vocês o que eu como no almoço. Minha gente, eu fui pegar lá na geladeira. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo marmitas, né? Na minha alimentação pra poder não ter desculpa de não seguir a dieta. E essa daqui é a minha salada. Já tá acabando. Ontem eu fiz, só que eu fiz pouco. Aí deu pra ontem e eu acho que vai dar só pra hoje. Se sobrar vai ser pouquinho. Mas aí como hoje já é sexta-feira, depois eu faço novamente pra poder continuar, né? A dieta da semana. E aqui o arroz também, o arroz integral também, que eu cozinhei bastante, minha gente. Essa panela ficou cheia e a mãe ainda tirou um pouco pra comer. Porque a gente ficou com medo de estragar, né? Muito tempo na geladeira. E a carne e o feijão já estão prontos. Aí eu vou mostrar pra vocês. A carne, ó, tá aqui fervendo que eu botei pra esquentar. Eita, vai ser difícil de gravar. Mas enfim, é carne de boi guisada, tá? E aqui tá o feijão, ó. Como manhã faz feijão e carne todos os dias, eu deixei o meu frango preparado na geladeira. Mas as duas carnes que eu como no almoço é o frango e a carne de boi. Então, hoje manhã fez carne de boi e tem o feijão. Aí eu vou aproveitar pra comer. Já tá aqui, minha gente. Meu almocinho de hoje, ó. Legumes, arroz integral, o feijão e a carne de boi guisada, que eu gosto bastante. E é isso, minha gente. Vocês estão vendo que não é, tipo, pouquíssima comida de você ficar passando fome. Porque não é isso que a nutricionista vai fazer com você. Ela vai passar uma alimentação saudável, de acordo com o seu objetivo. E não de forma que você vai passar fome, enfim. E o bom é que tem tudo que eu gosto nesse prato. E aí, chegou a minha hora favorita do dia. Sim, a Nutri me liberou todos os dias comer um pouquinho de chocolate. E eu tô fazendo isso sempre. Gente, agora já são duas e meia. E mãe é que eu saio pra treinar agora. Meu lanche da tarde é de três da tarde. Mas eu vou ter que lanchar um pouquinho mais cedo hoje. Nesse horário da tarde, às vezes eu gosto de comer um sanduíche natural de frango. Que tá na minha dieta, tá no meu cardápio. Mas hoje eu quero algo mais leve, né? Tá muito calor. Então eu vou comer açaí. Também é uma opção de lanche da tarde pra mim. E aí, ó. Também preparei minha água. Tô sempre com ela aqui comigo. Eu tô tomando água saborizada de cravo da Índia, tá? Eu gosto bastante. É muito bom pra nossa saúde. Não adianta a gente se alimentar bem e não beber água, né, minha gente? Então eu tô sempre com meu tamborzinho de água, como vocês já sabem. E agora eu vou cuidar pra ir treinar. Antes que manhã me deixe em casa e vá sozinha, né? Prontinho meu açaí, minha gente. É bem pouquinho assim mesmo, ó. E se eu quiser, eu também posso colocar banana e leite em pó de natado. Mas acabou o leite em pó de natado e também acabou a banana. Aí eu vou comer só com granola mesmo. Já estou aqui prontíssima pra ir treinar. Vou só colocar um perfuminho. E agora eu tô indo pra academia, que eu já tô um pouquinho atrasada. E chega lá e eu mostro pra vocês o look de hoje. Só pra deixar claro que eu amo açaí e não tenho gosto de terra. Beijo de luz pra vocês. Gente, cheguei da academia, já tava escuro já. Eram umas cinco e pouca pra seis horas. Eu já cheguei com fome. Como eu falei pra vocês, o meu lanche da tarde é às três da tarde. E eu comi hoje, eram umas duas e pouca. Então já me deu uma fominha a mais, né? Mas deu pra aguentar tranquilo. E agora já são quase sete horas. Que é a hora do meu jantar e eu vou preparar o meu jantar. Eu falei pra vocês que eu faço minha comida em marmitas. Mas jantar e café da manhã é o mesmo preparo. Porque é cuscuz com ovo ou com shark. Que nem vai ser agora à noite. Com ovo é pela manhã e com o shark vai ser agora. Então eu preparo. Porque não dá pra deixar, tipo, shark pronto. Eu não acho que vai ficar bom. Eu prefiro fazer na hora e é muito rápido. Eu prefiro fazer na hora e é muito rápido. Então é isso, gente. Essa é a minha refeição completa de um dia, né? Com cardápio nutricionista. Como eu falei pra vocês, tem outras opções também, né? Às vezes eu troco. Porque tem sempre duas opções sobrando pra cada refeição. Essas foram as opções que eu escolhi pra hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. É isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.